A aldeia juvenil que durante muitos anos funcionou no Campus 2, agora está de casa nova. O grupo formado por profissionais especializados vai atender as demandas da região noroeste de Goiânia. Acompanhado de pro-reitores e coordenadores de programas de extensão da PUC, o reitor Valmir Amado inaugurou o moderno prédio no setor Santos Dumont, região noroeste da capital. O local vai abrigar de forma definitiva o Centro de Estudo, Pesquisa e Extensão Aldeia Juvenil, o CEPAGE, que teve vários endereços dentro da universidade, mas agora está ao lado do Centro de Educação Comunitária de Meninas e Meninos, o SECOM. Essa aldeia juvenil aqui instalada vai provocar um impacto enorme na educação das crianças e adolescentes, na profissionalização, no acompanhamento educativo, no reforço à aprendizagem, no tratamento e acompanhamento de dificuldades que enfrentem, no acompanhamento à vida da família, há também as dificuldades que as crianças enfrentem, enfim, um bem enorme que ela faz a essa imensa região da cidade de Goiânia. O novo centro vai desenvolver metodologias de atendimento psicossocial, individual e em grupo para crianças, adolescentes e famílias em situação...